Olha a sexta-feira na Augusta. Cadaria aberta. O Parque Augusta aqui não sai. Esse é o retrato da Rua Augusta hoje, nesta sexta-feira. Esse é o retrato do Baixa Augusta. Obrigado. Olha esse troninho. Opa, sim. O pessoal vai tirando as relíquias. Caça Roosevelt. Aqui é o leste-oeste. E a direita na Rua Martinho Prado. 4 de julho.